Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk, no cenário, no limite, e no final do episódio passado as coisas ficaram complicadas, estamos aí com uma promessa de abrigo que provavelmente não será cumprida, né, infelizmente eu acredito que não vai dar tempo de construir isso, a não ser, deixa eu ver, eu tenho 50 casas, não, não são 50, falta 25, talvez dê tempo, né, se eu tirar o pessoal do trabalho e colocar para construir mais 3 casas, eu acho que dá tempo, peraí, vamos ver, deixa eu ver aqui, Falar nisso eu preciso fazer uma pesquisa, peraí, vamos com calma, com calma que eu estou lembrando aqui aos poucos, vamos começar pesquisando os braseiros, né, para a gente começar a reaquecer esse povo aí, depois a gente vai para calefatores, tá, braseiro, ok, Eu tirei, eu tirei o pessoal daqui, tá pegando madeira, então ainda sobrou madeira para construir casas, então vou construir uma, duas, três casas, falta 25, daí eu preciso construir estradas ali, me deixou Sem madeira, é, ele está trazendo, mano, 16 de madeira, é sacanagem, eu preciso de dar mais assistência médica para o pessoal, então vamos tirar os engenheiros daqui, dessa pesquisa aqui, e vamos colocar os engenheiros para tratar o povo aqui, ó, mas acho que tem engenheiro que está doente também, deixa eu ver aqui, trabalhadores, é, tem um engenheiro doente aqui e dois engenheiros doentes aqui, Mas, a temperatura está zoada, é, o probleminha aqui é que eu estou no menos 30, né, e eu preciso aumentar essa temperatura, senão o povo vai ficar cada vez mais doente, e eles estão com fome também, então, eita, nós, foi uma boa ideia tirar esse povo daqui, peraí, deixa eles pegarem um pouco mais de madeira, Dez de madeira, porque eu preciso construir a cozinha também, eu não fiz a cozinha, peraí, um pouquinho só, aguenta um pouquinho aí, gente, cozinha, vamos colocar a cozinha aqui, e aí depois eu coloco um braseiro aqui, né, para aquecer essas duas clínicas aqui, Hum, o que mais, o que está acontecendo aqui, coleção de núcleo de vapor, ok, mas deixa eu pegar mais aço, por enquanto, não vou pegar núcleo de vapor não, O pessoal está com fome, será que vai dar tempo de fornecer abrigo para todo mundo? Precisamos conversar, deixa para lá, ok. Ah, tá, túnel de emergência, o que eu vou fazer com esse túnel de emergência? Eu vou colocar aqui esses engenheiros para pesquisar 24 horas, porque eu preciso dessas pesquisas o mais rápido possível. Gente, falta essa casa aqui só, vocês estão de sacanagem, vocês não vão conseguir construir a tempo, olha isso! Mano, não acredito nisso, velho, vai faltar minutos! Ah, beleza, não deu tempo, ok. De qualquer maneira, vai faltar casa. Caramba, eu não consegui cumprir a promessa, só piorou as coisas, né? Ok, vamos acelerar mais um pouquinho. Estou com 61 de madeira, porque chegou madeira, então vamos para a próxima pesquisa aqui agora, os calefatores. Vamos começar a pesquisa e vamos já começar a aquecer esse povo. Tecnologia, vou meter um braseiro aqui para aquecer a clínica e a cozinha. E eu preciso de um braseiro para aquecer essas casas aqui. Ih, caramba, não chegou. Ó, beleza, conseguiu pegar todas as casas. Será que se eu construir uma casa ali, pega também? Aquela distância? Acho que não, né? Não, não pega, porque se pegasse... Deixa eu terminar o braseiro primeiro, eu estou com 25 pessoas não trabalhando. 11 doentes, 10 em cuidados pariativos? É. O pessoal vai começar a ficar amputado se eu manter desse jeito. Eu preciso tirar esse povo. Zero. Aqui acabou. Ó, tá vendo? Aqui não tá aquecido. Tudo bem que agora tá no tempo livre, então eles estão nas casas, né? Mas eu preciso começar a pegar carvão. Construir o braseiro. Isso vai aquecer esse pedaço aqui, beleza? E vai construir o braseiro ali. Ótimo, beleza. Ainda falta duas casas ainda. Para completar a população. Eu consigo fazer duas casas aqui, ó. Ainda pega aquele braseiro ali, ó. Ok, mais duas casas. Eu completo a população. Todo mundo vai ficar aquecido dentro de casa. Vamos colocar ovo aqui para cozinhar o mais rápido possível. Caramba, esqueci de colocar esses caras. Ah, eles tinham ido buscar coisas. Tem que voltar o mais rápido possível com esses recursos aí. Isso é louco. Mais rápido possível. Vamos lá, acelera. O jeiro tá pesquisando 24 horas. Vai me liberar os calefatores. E com o calefator eu posso melhorar a temperatura. Trabalho daqui. O problema é que, se eu não me engano, eu acho que o braseiro não funciona na... O braseiro não funciona aqui. Quer ver? Ó, ele não aquece. Ele não aquece. Se ele aquecesse, ele ia mostrar um símbolo avermelhado em volta, né? Ia mostrar tipo assim, ó. Olha lá. Não aquece lá dentro não o braseiro. A gente precisa começar a pegar carvão. Então, como eu vou vir pra cá... E depois eu vou ter que aquecer isso aqui. Então, acho que é uma boa ideia eu já começar a puxar uma rua aqui, ó. Nessa posição. Pra pegar mais ou menos aqui, ó. E aqui dá bom. E aqui eu consigo fazer o... O braseiro. Vai pegar mais ou menos... Caramba, eu queria pegar até ali, mas... Beleza. O braseiro aqui. E um posto de coleta... Se eu tivesse madeira... Ah, é 15 madeira, droga. Ok, acelera. A comida vai começar a ser pronta assim que começar o turno de trabalho. Eu não tô pesquisando nada, por quê? Quando chegar os recursos... Quanto falta? Falta 11 horas ainda. Eu tenho madeira pra pesquisar o quê? Bombeador de carvão? Não é uma ideia ruim, mas eu prefiro ir direto pra mineração de carvão. Eu não sei se vai dar certo esse meu plano. Mas eu tenho que pesquisar... Melhorar aqui o... O desempenho deles dentro do complexo militar. E depois pegar as pranchetas quando eles chegarem com a madeira. Eles vão chegar com 86 de madeira. Ah, eu vou ter que botar esse polvo pra trabalhar aqui. Não vai ter jeito, não. Aqui e aqui. Preciso de madeira. O carvão vai acabar, hein? Aí, pronto. Aí, aqui eu vou colocar um poço de coleta que vai conseguir pegar. Tô conseguindo ver se vai... Alcançar aqui. Mas eu não vou arriscar, não. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou arriscar, não. O povo tá tudo morrendo de frio aqui. Tira. Acabou as caixas de madeira aqui. Ainda tinha muita lá. 86 ainda. Pera. Acho que eu devia ter colocado isso um pouco mais pra trás. 4 horas eles chegam. Beleza. E aí o povo vai continuar doente mesmo, né? Máximo. Eu vou ter que colocar esse polvo aqui. Não vai ter jeito, não. Pegar carvão. Grande desconteitamento. Senhor, nossas pessoas estão descontentes. Elas estão discutindo e reclamando. Talvez devessemos pedir ajuda. Só valor. Vamos pedir ajuda sim. Precisamos de mais carvão. Precisamos de mais madeira. Ou precisamos lidar com o crescente descontentamento. Isso aqui vai promulgar uma lei, provavelmente, né? Eu preciso de mais madeira. O certo é eu tratar os doentes. Madeira. Manda mais madeira aí. Mesmo chegando mais madeira aqui agora, daqui duas horas, eu vou precisar. Não vai ter jeito. Vou acender os braseiros de volta. Uma hora para os bastidores chegarem. Beleza. 91 de madeira. Já vou direto para as pranchetas. Ok. Vocês podem ir para baixo que eu acho que é mais perto, né? 8 horas. 8 horas. Abaixo. Ok. Eu tenho 44 de madeira. Aqui está muito frio para esses caras ficarem aqui, mas eu estou precisando de carvão. Estou arriscado ficar deixando esses caras trabalhar desse jeito. O certo mesmo era eu fazer mais uma clínica, mas mesmo assim eu não vou conseguir tratar todo mundo. Tem 15. Eu preciso tratar esses doentes. Começo a comunicar com os caras aqui. Não. Preciso fazer a entrega. Enquanto eu não fizer a entrega... Ok. Deixa para lá. Ai, caramba. Tinha que ter trocado aqui para núcleo. Esqueci completamente. Eu não consigo fazer a primeira entrega. Ok. Prometo que todos os doentes serão tratados. Vai esquentar já, gente. Calma. Calma que a gente vai ter dois dias aí de calor. Só segurar as pontas. Comida deu bom. Já posso tirar o pessoal daqui. Da cozinha. E posso colocar eles para trabalhar. Pegando mais carvão aqui. Só vai encontrar mais gente, né? Encontrar mais gente. Beleza. Está diminuindo a quantidade de doentes. Aí. Boa. 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 Deu bom. Deu bom. Agora. O carvão acabou de novo, mas vai esquentar. Esse tempo que eu tenho de aquecimento está até a próxima queda de temperatura. Acho que eu vou conseguir pesquisar as pranchetas hoje. Vamos lá. Tenho madeira o suficiente. Para pesquisas. Isso deu uma revigorada agora. A temperatura subiu. Muito bom. Estamos indo melhor. Estamos indo melhor. Vamos acelerar. Bida ok. Está vindo um carregamento de... Comida. Quanto? Quarenta. Ih. Ração diminuída. Olha. Os caras chegaram lá. O que tem aqui? Não tem nada. Fica da mãe. Quanto tempo? Nossa. Vinte e uma horas. Meu Deus do céu. Ok. Eu estou conseguindo manter a temperatura aqui. Eles estão trabalhando quente aqui porque são os que estão no posto de coleta. Esses daqui. Mas eu preciso de mais um posto de coleta. Aqui. Só que aí não vai ser aquecido. Mas por enquanto ele não precisa ser. Vou colocar ele aqui que aí eu consigo pegar. Por enquanto dá para eles trabalharem com essa temperatura. Então eu vou tirar os dez que estão aqui pegando o carvão. Para eles construírem lá. Vamos conversar. Adeus. Tá bom então. Editar o sobretúneo estendido. Ah tá. Isso aqui é para aumentar o tempo de trabalho. A temperatura aqui. Está vendo? Não está legal. Tem que aumentar aqui. Tem que meter um calefator aqui. Para eles não ficarem doentes. Esse completamente desses coitados aqui. Acelerar. Acelerar. Aí beleza. Se quiser as pranchetas. Então. É... Mineração de carvão. Mais batedores. Ia potencializar a minha exploração. Porque para eu poder ir para mais aquecimento agora é muito avançado. É muito avançado e vai demorar. Nove horas. Mais batedores. Oito horas. Mineração de carvão. Seria uma boa ideia. Só que eu não tenho... O núcleo ainda para construir. Mas eu vou ter. Até lá eu vou ter o núcleo. É. Acho que eu vou ir para a mineração de carvão. Porque eu já coloquei para aquecer lá o local. Se eu tentar colocar um turno de 24 horas. Apesar que nem dá ainda. Mas se eu colocar mais um turno de 24 horas. Com descontentamento do jeito que está. Vai dar ruim. Tem doente grave. Alguém vai ser amputado. Beleza. Primeiro carregamento está pronto. Vamos enviar. Vamos tentar promulgar uma lei para os doentes. Aqui. Precisamos cuidar dos doentes em estado grave. Obrigado. Vamos ver o que foi nos dado aí. Vamos ver o que foi nos dado aí. Editar o sobre melhoramento de assistência médica. Administração de postos para garantir a sobrevivência da colônia e evitar o condicionamento das instalações de saúde. Nos períodos exigados, o governo de Nova Londres decreta uma lei sobre a necessidade de melhoramento de assistência médica. A partir desse dia todos os doentes terminais serão submetidos a tratamentos radicais. Ou seja, amputar, né? Mas depois eles podem voltar. Se eles forem amputados, eles podem voltar. Deixa eu só ver qual que é a lei aqui. Eu não lembro qual que é exatamente. É, tratamento radical. Beleza. Ok. O que falta aqui para a gente? Falta colocar o povo para trabalhar aqui porque... 10 e fica 5 disponível. Beleza, está diminuindo a quantidade de doentes aqui. Está dando bom. E os 5 trabalhadores parados seriam os que fazem a ração, né? Só que eu não preciso deixar 5 aqui. Se eu deixar um só é o suficiente. Ele dá conta tranquilo, um só. Vamos lá, vamos acelerar. Estão em tempo livre. Eu estou pesquisando... Carvão. Boa. Porque aí talvez... Peraí, tem gente aqui? Ah, não. Tem 4 disponível. É aqui que tem gente. Posto. Temperatura alta, ok. Acelera. Eita, o carvão acabando. Batedores chegaram. Ah, nice. Sobreviventes. Batedores a porta e fomos... Batemos a porta e fomos recebidos por pessoas armadas. Mas eles bastaram as armas quando eles garantimos ter vindo em paz. Logo descobrimos ser a última esperança. Eles estão magos, famintes e do... Ei, caramba, estão doentes. Eu vou escoltar eles de volta. Opa, são 11 engenheiros. Com 11 engenheiros eu consigo abrir mais dois postos médicos. Então eu já vou me preparar já. 16 horas eu tenho. Eu vou abrir mais dois postos médicos. Saúde. Posto médico. Cabe aqui. Tá pra pôr aqui, será? Não, né? Caramba, se eu tivesse posto um pouco mais pra lá eu consegui esse aquecimento. Mas eu posso abrir talvez os dois aqui, ó. Dois. Beleza. Aqui vai ficar tipo uma área de clínica, né? De tratamento. Quase que o carvão acabou, hein? Ok, estamos conseguindo. Estamos indo bem. Como é que está a situação aqui? Calefator. Pode ligar. Como é que estão os outros calefatores? Ok, aqui pode ser desligado. Aqui está bom, mas está vendo? Quando chegar na próxima baixa de temperatura, não vai ficar legal pra trabalhar aqui dentro. Vai ficar zoado. Estou com mais dois núcleos e era pra ter continuado. Ah, tá. Um núcleo eu vou usar já agora, né? Nós recebemos menos alimentos. É. É isso aí, mano. O que tem pra hoje. Por que está 0% aqui? Está doente. O maledito está doente. Ok, vamos lá. Como é que está a benevolência? Ah, eu não enviei. Enviei, pô. Me ajuda aí, então. Mais madeira, né? Mais madeira. Obrigado. Madeira aqui é um recurso. Esqueci de enviar. Ok, entendido. Tudo beleza. Tudo certo. A ira aumenta. A senhora, as notícias de que Nova Londres está contente em nos informar que continuarão nos enviando os alimentos e que... Eita, peraí. Nos enviando os alimentos que nos são devidos se espalhar... Peraí, mano. Continuar informar que continuarão nos enviando os alimentos que nos são devidos se espalharam... Ah, tá. Entendi. É uma frase completa aqui. Informar que continuarão nos enviando alimentos que nos são devidos se espalharam entre as pessoas, causando bastante ansiedade e ressentimento. E as vagas... Consequências com as quais... É porque acho que o que está entre aspas aqui, eu acho que é o que escreveria se tivesse algo errado. Talvez. Todo mundo está falando que deveríamos usar os núcleos de vapor para ajudar. É claro que vamos usar. Fica tranquilo. Estamos já pegando o núcleo de vapor aqui. Já, já vem mais um. Já, já vem mais um. Relaxa aí. Porque ele vai ter que vir mesmo que eu preciso... Ah, ele já está na mão já. Mas foi perfect timing. E vai chegar mais 30 pessoas, né? Então eu preciso de mais casas. Generação de carvão. Então, vamos lá. Espera aí. Antes de pesquisar, deixa eu construir... Bina de carvão. Nice. Não adjacente à rua. Vou colocar uma rua para você. Ok. Beleza. Vai estar bem aquecidinha, né? Vai estar bem aquecidinha. Ok. Acelera mais um pouquinho. Pesquisa. Equipes mistas, eu posso pegar... Material... Os dois ao mesmo tempo. Eu acho que é interessante eu pegar esse aqui já. Acho que é interessante. Eu tenho três pessoas paradas. Três trabalhadores normais. Daqui cinco horas vai chegar o restante do pessoal. Eles vão precisar de casas. Então... Agora o carvão vai dar bom, hein? Se prepara que o carvão vai dar bom. Esse povo já vai chegar trabalhando já. Então tá tranquilo. Vamos lá. Cabe duas casas aqui. O pior é que não cabe. Construí errado, hein? Um... Uma... Duas... Três. Será que eu fiz certo? Peraí. Olha se eu pôr um braseiro. Não. Fiz errado. Essa aqui que tem... E tá perto de... São mais de... São 30... Trinta e três. De quatro casas. Assim. Ah, já tô preparando já, mano. Você não pode... Esperar acontecer pra... Colocar aqui. Que aí eu ganho mais espaço de construção. Aí, nice. Vou aproveitar que eu tenho recursos. Os caras tão construindo. Vai chegar a gente. Ó, bem na hora. Ok, mas eles chegaram doentes, né? Então vamos lá. Mais cinco engenheiros aqui. Dez trabalhando aqui. Pegar carvão. E os batedores... Eu fui até lá e não tem nada mais pra lá, né? Então agora é subindo. Ficou de bola. Casa pra todo mundo. Casa aquecida. Um doente. Dois amputados. Ok, eles voltam. Eles voltam. Unicar. Tá, qual que é o próximo pedido? São dois núcleos de novo, né? Tá, vamos lá. Acelera. Que eu acho que eu coloquei pra fazer a pesquisa lá ao mesmo tempo. O pessoal que tava na cozinha não trabalhou, não? Vagabundo mesmo. Vamos ver aqui. Tenho nove aqui. Acelera. Chegaram com fome. Ai, olha o frio aí. Vamos lá. Eu tenho que ligar esse calefator aqui. Mesmo assim, não subiu o suficiente. Acho que eu tô sem carvão. É, eu tô sem carvão. Mas eu já vou ter que o pessoal vai voltar a trabalhar. A temperatura tá amena aqui. Ó, vinte e quatro carvão por hora. É, deixa eu ver minha economia. Como é que tá a situação. Ó. Tá certo isso aqui? Tá certo. Ganho de carvão por dia, quinhentos e quatro. É, tá certo. Eu tô no verde. Então vamos ligar esse calefator aqui. Vamos ver se vai dar bom. Subiu a temperatura. Vamos ver igual as demais. É, então aqui eu tô com um problema máximo, né? Eu consigo deixar no máximo amena aqui. Mas eles podem ficar doentes. Temperatura amena. Vamos colocar mais engenheiros aqui. Pra cuidar do... Não, peraí. Não tem ninguém doente. Quem tá sendo tratado já era. Então libera os engenheiros e vai pesquisar, mano. Ok. E sobrou ainda um engenheiro e dez desempregados. Esses dez desempregados? Eu acho que eu posso colocar aqui. Não posso? Porque aqui tá... É, tá ameno. Tá legal. Esses que tão trabalhando aqui... Eles tão ameno porque eles tão usando aqui. Se eu aumentar essa temperatura aqui com o calefator... Eles sobem... Não, não subiu. É, aqui não é um bom lugar pra eles ficarem trabalhando não, viu? Tá legal aqui não, a situação. Ok. Deu bom. Então eu tenho quinze pessoas sendo tratadas. Enquanto eu tiver quinze sendo tratadas, eu não posso tirar os engenheiros que estão aqui. Beleza. Tá tudo ok. Pesquisa sendo feita. Só que eu não tô gostando dessa temperatura aqui dentro aqui, ó. Isso pode me dar problema. Comida já tá sendo fabricada. Já tá tudo certo. Filha de carvão esgotada, então isso significa que eu posso destruir isso aqui. Né? Isso aqui é um posto de... Não, ainda tem madeira aqui pra pegar. Estão pegando ainda. Equipes mistas. Eu tenho que trocar. Aqui, ó. Mismistas. Agora eles pegam ao mesmo tempo. E a minha próxima pesquisa. Não, bombeador de carvão não. Se eu colocar o suporte madeira, eu aumento em... Isso permite usar o suporte madeira para aumentar a eficiência de trabalho no depósito. Cada uso de suporte... Ah tá, isso aqui eu vou usando aos poucos, né? Não, por enquanto não. Eu já tenho serraria. Eu tenho carvoaria que transforma madeira, né? Não. Não é legal isso aqui. Mais batedores? Não. Eu vou ir pra máquinas de desenho pra gente pular logo pro nível 3 aqui de aquecimento. Tá ótimo. Bom. Terminamos bem melhor do que o primeiro episódio. Tudo tranquilo. Esgotou os recursos ali. Então agora eu posso tirar isso, né? Já tá pegando com carvão. Não é esse aqui que esgotou. É esse aqui, ó. Serro ela. Posso desmontar já isso aqui. Pronto. Aí sobra espaço ali pra eu construir em volta. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti